Vamos falar sobre os objetivos que eu tinha de leitura para 2018. Será que os cumpri? Será que não os cumpri? Cumpri alguns, não cumpri outros e não estou nada preocupada com isso. Ora, o primeiro objetivo que eu tinha era ler livros das minhas tantes físicas e... Era uma coisa que eu estava, portanto, ler livros que ainda não tivesse lido. Portanto, o principal objetivo disto era livros que ainda não tivesse lido das minhas tantes. Ou que estivesse a ler pela primeira vez. E, como eu me esqueci de ir a ver esse número, o vou dizer-vos agora. Isto ainda faltam uns dias para o ano acabar, portanto, eu ainda posso terminar mais 2 ou 3 livros. Dependendo de se começar a ler muita banda desenhada ou não. Por acaso, está-me a apetecer ler. O meu número final de livros pode... Pode aumentar um pouco. Mas eu penso que não vai aumentar muito. Então, no momento em que estou a gravar, eu li 129 livros e 87 desses livros foram físicos e a primeira vez que os li das minhas tantes. Portanto, eu acho que é um ótimo número. Portanto, a diferença é... Ok, 42 livros. É bom, é bom. Eu acho que é bom. Portanto, objetivo cumprido. Número 2. Reduzir compras de livros. Deixa eu ver se eu quero olhar para o número total de livros. Tenho isto tudo em Excel, no computador. Ok, em comparação com os últimos 4 anos, ou os últimos 3 anos, ou seja, 2017, 2016, 2015 e 2014, E, efetivamente, eu comprei menos livros. Mas, aquela cena de ter um budget, resultou, nalguns meses, noutros, esqueçam lá isso. O que é que é isso? O que é que é um budget? Mas, aquela ideia que eu tinha tido inicialmente, que já não me recordo em que vídeo é que falei, em que, ah, lia 10 livros e só depois é que posso comprar. E não havia limites, só podia comprar uma, era que podia comprar. Também não resultou. Nada. Mas, enfim. Não, não estou preocupada. Reduzi, imenso. Se podia ter comprado menos, eu pedia. Mas, eu já sei que em dezembro é sempre um descalabro e foi isso que aconteceu. Agora, já perdi a página onde tinha os restos objetivos. Depois, eu tinha o objetivo de ler 4 clássicos, sendo que era o Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, o Dubliners, do James Joyce, o North Anger Abbey, da Jane Austen e o Great Expectations, do Dickens. Substituíram o livro da Elizabeth Gaskell por outro livro de contos, li o Dubliners, comecei a ler o Great Expectations. A Jane Austen, esqueçam. Não, nem cheguei lá à senhora, mas não estou muito preocupada. Portanto, considero que tenha sido bem-sucedido. O quarto objetivo era ler os 4 calhamassos que eu tinha escolhido. Um deles era o The Truth About the Harry Carvered Affair, do Joel Dickert, que li. O outro era ler Lasher, da Anne Rice, mas eu não li, substituí-o por um outro livro da autora. Portanto, como é? Era ler o Books of Blood, do Clive Barker, que eu comecei a substituir por um outro livro do Clive Barker, que por acaso ainda era maior do que este. Portanto, ótimo. E o History of Middle Earth, que era para ler o volume 1, mas depois, entretanto, ao longo do ano, substituí pelo volume 2 e li todo e foram 2 mil páginas. A pura da loucura. O quinto objetivo era reler Seven Waters e, assim, reli os 5 livros que já tinha lido e, finalmente, terminei o 3, porque finalmente li o 6º livro. Depois, o meu 6º objetivo era ler alguns romances históricos e aqui foi um bocadinho fail, porque li o The Wonder, da Emma Donahue, li o livro The White Queen, da Philippa Gregory, mas depois os outros 3, a Musa, da Jessie Burton, o livro do Bernard Cornwall e os Passos-Feridos, da Colin McCullough. Não, ficaram-me para ler. Paciência. Não faz mal. Ficam para uma próxima oportunidade. Os do Bernard Cornwall realmente tenho mesmo pena não ter conseguido lá chegar, mas lá está. Eu não fiz do livro uma prioridade, portanto, vou ficando sempre para trás, para trás, para trás, para trás. Ainda o pus na minha TVR agora para Dezembro, mas não. Aliás, acho que em Dezembro nem vou ler nem metade daquilo que estava à espera. Nem um terço. Nem um décimo, se calhar. Ok, se calhar agora estou a exagerar. 7. Ler contos. Sim, foi muito bem sucedida. Li mais até do que estava à espera. Acho que foi uma altura do ano em que eu criei este objetivo para mim próprio. e falei, vamos ler 365 contos. E ultrapassei. Li mais. Depois, no wrap-up, digo-vos quantos é que foram. O meu oitavo objetivo era ler Stephen King. Portanto, eu tinha 6 livros escritos para ler. Li 5, porque houve um que eu decidi não continuar a ler. Era um livro muito grande e na altura não estava a chamar por mim. Irei voltar a ele mais tarde. Até porque já ouvi coisas boas sobre ele. Portanto, vou ter que o terminar. Um dia destes. O meu noitavo objetivo era experimentar novos autores. E vou falar sobre... Não vou dizer-vos quais foram. Li F. Scott Fitzgerald. Li Paul Harden, que foi um livro de não ficção. Li Antonio Lou Antunes, Jodie Picoult, Robin Hogg, Valerie Martin, James Joyce, Philippa Gregory, Sarah Waters, Danny Simmons, Carson McCullers, Richard Buckman, que é basicamente Stephen King, Elizabeth Gaskell, Muriel Spark, Fran Nerd, Lota Cullhorn, que é um livro que foi um livro de não ficção. Anais Nin, Joanne Didion, Anne Tyler, Ian McEwan, Paul Dini, que foi de banda desenhada. Bernstein, é um livro de não ficção. É um livro de não ficção, é um livro da Marilyn. Francisco Vaz da Silva, Joseph Conrad, Adam G. Kurtz, que foi um livro também de não ficção. Joel Dicker, William Golden, Anton Chekhov, Julia Heberlin, Aaron McManus, deve ser isso. Eu não estou a perceber a minha letra, também foi um livro de não ficção. E.M. Forster, Wilkie Collins, Alvin Schwartz, Robert Blotch, mas faltam aqui mais autores. H.G. Wells, Saki, Jennifer McMahon, à volta de 37 novos autores. Houve aqui alguns contos que eu não estou a contar os autores, porque não sei porque não os contei. Portanto, vamos arredondar as contas e dizer que foi à volta de 40 novos autores. Também depois posso dar-vos o número final naquele meu vídeo em que eu faço o wrap-up do ano todo. Portanto, eu acho que isso foi muito bem sucedido. Portanto, significa que eu andei a experimentar coisas novas e isso é sempre interessante. E alguns destes autores, é o autor que eu vou querer ler mais livros deles. Portanto, para mim é duplamente bom. Se fosse o meu décimo objetivo, foi algo que não foi muito pensado e por isso mesmo acabei por também não ler muitos livros. A minha ideia era ler mais autores portugueses do século XX. Ou que tivessem começado a publicar no século XX, qualquer coisa assim do género. Li apenas três autores. Li o Ontario Lago Antunes, li a Maria Cecília Correia e li a Ana Saldanha. E, efetivamente, a literatura portuguesa não me tem chamado muita atenção. Não quer dizer que não haja autores interessantes. Há autores do século passado e autores deste século e do século XIX. Há coisas muito interessantes. Mas, por norma, não é bem a minha onda. Ou, pelo menos, não é aquilo que me chama mais a atenção. Tenho muitas outras coisas por autores ingleses e americanos. Em maioria que me chamam mais a atenção do que estes. Por isso mesmo, até em prioridade. Podia ter sido melhor. Podia. E havia aqui um livro e uma ideia que eu tinha à volta deste projeto. Que depois acabei por não desenvolver. Porque não deu. Porque... Mas fica por uma outra altura. Mas implica também alguma pesquisa, alguma procura. E se eu não estiver virada para aí, também não há de ser agora em 2019. Mas as ideias podem-se guardar para mais tarde. E eu, provavelmente, irei a fazer com esta ideia. Do qual também não vou partilhar. Ha ha ha. Acho que correu muito bem. Para mim, tenho... A ideia das coisas estão todas as cumpridas. Sabes que eu parto de Triana, vou poupar-no um bocadinho de dinheiro. Mas pronto, isso me interessa. Também não era um dos objetivos. O objetivo era comprar menos livros. E sim, foi bem sucedido. Se podiam ter sido menos, sim. Vamos fazer isso no próximo ano. Ou pelo menos tentar. Que é sempre a parte mais difícil. Mas pronto. E vocês conseguiram cumprir os objetivos que tinham para 2018? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho